E o Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do Piauí realizou na última sexta-feira, na zona rural de José de Freitas, o recolhimento de uma jaguatirica. O animal havia sido resgatado por uma família há cerca de um ano, nos primeiros meses de vida, quando andava sozinha em uma área atingida por queimadas. O dono da propriedade, o senhor José Luiz da Silva, que salvou o animal, levou o felino para casa pensando se tratar de um gato. À medida que ia crescendo, a família percebeu que se tratava de um animal silvestre. Foi quando decidiram ligar para a Polícia Ambiental para fazer a entrega, de forma devida. O proprietário conta o seguinte, abre aspas, Eu estava fazendo uma pequena roça e a gente encontrou ele lá no meio. Ele era tão novinho, estava ainda com os olhos fechados. Trouxe para casa, comprei leite, fui dando na boquinha dele, foi trazendo. Inclusive, a gente tem essas imagens aí dele alimentando, a gente acabou de ver. Alimentando um animal com a mamadeira, né? Aí ele conta que depois de um ano e pouco, procurou a Polícia Ambiental para fazer a entrega. Ele disse até que pensou em saltar na mata, mas disse que assim, fazendo essa entrega para quem tem mais experiência, é uma melhor alternativa. A Jaguatirica foi transferida para o Centro de Triagem de Animais Silvestres no Bioparque Isobotânico de Teresina. A Polícia Militar disse que o animal apresenta bom estado de saúde e vai ser feito um trabalho de readaptação. Como ela estava vivendo em um ambiente doméstico, é preciso analisar se há condições dela voltar para a natureza. A entrega de animais voluntários, independente do motivo, não implica em ocorrências judiciais ou criminais.